Música 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 Nos últimos 3 anos da minha vida muita coisa que mudou, não é a experiência lá fora, também acho que, sei lá, acho que me fez crescer como um artista, acho que acabei por experimentar outras familiaridades que eu nunca tinha experimentado até hoje, acabei por conhecer outras pessoas e posso ser um artista se calhar mais maduro. Música 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 É um sítio muito especial, já não lançava um trabalho de originais há algum tempo, portanto é voltar aos originais e ter um reencontro com o público, não é, com músicas novas, e é um disco muito especial, não é, num momento muito especial da minha vida, no ano em que eu estou a completar 10 anos de cadeira, e sem dúvida alguma o que é que eu costumo dizer, o meu disco mais pessoal até a data de hoje. Música 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 Depois desse contacto com o público é fantástico, não é, é aquilo que eu costumo dizer, a melhor forma de perceber o que é que a malta está a achar do trabalho, portanto, e esse contacto para mim sempre foi muito importante. Música 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 De água tónica, ela chegou-se junto a mim Foi algo inédito que aconteceu tão rápido Como uma história louca Eu vou-te a contar assim